Bem-vindo aí, King Nogueira. Valeu por seguir, mano. Tamo junto. Massinha véia, ok. Dinheiro. Encantamento já? Moleque, aí sim, hein. Estouramos aqui, hein, moleque. Caramba. Crítico, mas 5%. Não parece nada, né, mas é muita coisa, cara. Ainda mais um RPG desse aqui. É muita coisa, mano. Toma. Olha só, velho. Boa. Já fez a missão da cervejaria? King Nogueira? Não, ainda não, mano. Comecei agora. Essa série aqui. Tá, aqui eu consigo. Easy, né? Peraí. Tá. Meu, que sorte. Que sorte ali, hein. Muita comida, né, galera? Muita comida, né? É sua primeira run? Não, essa aqui é minha quarta série. Eu já... Já joguei com várias builds, já. Ah, o Tem? Deixa eu ver. É, mas aí me ferra também, né? De maneira geral. Mas valeu pela dica. Essa aqui eu não sabia, não. Obrigado, hein. Tamo junto. Pronto. Nada aqui. Oh, já? Assim, hein? Que pena, hein, molecada. Que pena, hein? Mas dá pra vender. E aí, galera? Só tem o Troll? Lançaram aí algum boss secreto? Alguma coisa assim? Ou não? Ai. Ai, já ele? Hum... Hum... Eu queria ganhar o nível primeiro, galera. Eu tinha certeza que era aqui. Eu bobeei, mano. Não vai dar aqui. Não vai dar, galera. Eu vou morrer. Não vai dar pra correr. Dá pra correr? Será que eu consigo? Pô, mano. Finge que você não me viu. Ai, velho. Pera aí, pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Se eu fechar aqui, vai. Mais um. Mais um. Não fechou. Puts, cara. Vou ter que enfrentar. É. A jornada pode acabar aqui, viu? O quê? Ah, tá. Ui. Uh! Boa! Só resgatar agora o mercador. Boa, molecada. Aí. Top. Bem-vindo aí, Gabrito1991. Valeu, moleque. Por seguir aí. Bem. Agora é só fazer a limpa, né? Upar mais aí o personagem. Vale quanto? 120. Ele vai pagar mais ou menos aí 80, né? Isso aqui deve ser uma porcaria. O arquinho. Nossa, não, não. Joga fora. 12. Dá pra vender. Dá pra vender. É duas, né? Uh, laia. Quer saber, mano? Tá de brincadeira, né? A gente precisa de grana no começo. Não tem muito o que fazer. Pera aí. Quero que é seis aqui. Oh! Tá doido? Olha, eu pego essa aqui. Tá. Essa vai valer grana. Hidromel, arco. Carne gorda. Chave da cela. Ok. Tá, por enquanto... Ai, não tem mais espaço. É dois também, né? Tá de brincadeira, cara. Pô, mano. Bem-vindo aí, mano XP. Valeu por seguir, cara. Obrigado. Não, então. Mas se eu usar o W, vai me atrapalhar. Tá ligado? Porque ele organiza e deixa esse espaço aqui livre, ó. Entendeu? Tipo assim, se eu clicar agora que tá cheio, tudo bem, ó. Ué! Não é o W não, gente. Não é o T? É o T. Aperta o W? Ué, galera. Coloca outra arma. Ah, pra levar, né? Sim, sim, sim. Tô ligado, eu tô ligado. Tá. O alho. Contra vampiro. Né? Até parece, né? Ué, a sala não é aqui. A sala não é aqui, mano. Ué, galera. Descansa aí, né, velho. Olha, que louco eu. Mano. Peraí. Sério? Ai, não. Nossa, galera. E aí? Amaldiçoada, mano. Não, cara. Como que eu tiro agora isso aqui? Não dá? Ziquei, hein? Pô, molecada. Vocês me zicaram, mano. Que mancada, hein? Não, eu também fui burro, né? Deveria ter colocado essa aqui, ó. Tem que identificar. Tá. Se a gente conseguir achar aqui um identifique. Boa grana. Ah, não, velho. Achei que ia vir, mano. Pô, cara. Não veio. O que? Ah, não. Tem aqui ainda, ó. Tem que salvar o cara. Esqueci. Ué, cadê? Aqui? Eita. Ó, não tem guarda. Boa. Minha mais profunda gratidão. Agora é só voltar e pegar a recompensa. E... Ficar vivo até lá, né? Ai, caramba. Dano anatômico. Dano com arma, dano, arma dura. Agilidade. Não. Porque a gente vai ficar pesado. Então a gente vai perder a chance de esquiva, ok? Vitalidade. Importante pra gente. E a força por enquanto, ok? Tá aí. Habilidade é... Ah, mudou? Eu sou obrigado a puxar os três agora pra vir pra cá? Olha, mudaram. Ah, não. Aqui... Adaga, minha preferida. Olha, mudaram também o sistema aqui de vim. Olha, legal, legal. Tá. Mano, agora eu não quero encontrar um lobo. Né? Por favor, jogo. Eu não quero encontrar. Eu peguei sem querer? Pelo menos aqui, a gente já salva o jogo, né? Aqui eu já consigo salvar. Menos mal. Dá pra cavar com a mão? Eu acho que não, hein, galera? Quase lá? Ah, não. Então dá. Aê! Ai, mano, viu? Que legal. Que legal, hein, jogo? Me enganou. Acampamento. Aí. Descansar até as seis da manhã. Bem, vamos lá. É... Tá. Ok. Comecei aqui já. Aí. Fechou? Se a gente encontrar alguma porcaria no caminho, dá pra pegar. Aqui, ó. Sobe mais um e vem reto. Nenhuma emboscada. Aqui, ó. Olha, tem item ali, ó. Legal. Caramba, que sorte. Consegui completar dungeon. Matei o... O... O chefão. Voltei em segurança. Olha só. Chegamos, galera. Já entrega a missão aí, mano. Entregar. Ó. Olha. Tem conquista agora. Aí. Qual é a próxima? Próxima. Próxima. Cervejaria. Missão. Agora é aqui, ó. Tá. A gente vai ter que liberar ali. É... Peraí. Onde que é? Aqui, ó. Mapa. Ok. Reputação. Brim. A nova cidade, né? E vai ter mais uma, ó. Grandona. Conselho. Exército cinza. E outros. Que legal. Bestiário. Tá. E aí, cara. Eu te salvei. Bora. Hã? Uma proposta? Relíquia? Hum. Tem algum trabalho para mim? Pele de bisão e chifres. Certo. Pode me dar. É... O ferreiro aqui paga mais, né? Não lembro direito, galera. Peraí. Quem é você mesmo? E aí, ferreiro? Sempre ouve os rumores ou algo interessante dos NPCs. Ok. É... Paga mais mesmo, galera. E de madeira, quem paga é o outro cara. Ele paga 130? Quem paga mais? Tá. Vende. Mesma coisa também. É... A gente pode comprar alguma coisa aqui. É... Uma lovinha? Só para dar uma forcinha? Um de proteção. Ó. Para a mão? Vale a pena, né? Só para não deixar... Ué! E lá, e lá. Tem que colocar ali primeiro. Uma mansão no meio da floresta. Longe de qualquer estrada. Ah, olha aí. Boa dica, hein? Valeu. Isso não tinha, né? Marcação com rumor. Olha que da hora. Olha... Não, aqui, ó. Nossa, que bem louco, mano. Gostei, gostei. Cada vez mais o jogo fica grandioso, né? E aí, cara? E aí, cara? Este ano está sombrio. Colheita ruim. Tá, só isso. Ele paga mais? Eu acho que não, hein? Esse aqui eu sei que ele paga. Tá, tira essa merda já aqui. Peraí, peraí. Peraí, eu identifiquei, mas... Ah, eu tenho que tirar a maldição também, mano. Brincadeira. Pronto! Ferreiro, cola aí, mano. É, ele paga mais. Só 36, velho. Eu consigo vender direto? Eu queria ver esse aqui. Herbalista. Uma tala. Com certeza. Dois desse aqui eu quero. Quanto que valia mesmo? Só um dá? É riscado, né? Já morri muito também. Ah, isso aqui é excelente, hein? Isso aqui é Excelente. Pode comprar um. Só isso, galera? Tá bom, né? Só que agora tem um probleminha. A gente tá com dois itens pra identificar. Não tem como. E aí? Ué, cadê o cara? Aqui, ó. Ah, deu 100. Tá bom, né? Tá bom. Já segue aí, molecada. Já segue aí. Bem-vindo, lobo famoso. Peraí, peraí. Ah, mesma coisa, né, cara? Paga, 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 paga. Quanto? Ah, e também, que se dane. O livro! É pra ele, né? Seja bem-vindo aí, Edson. NP? NB? Não, PB. Valeu por seguir, moleque. Tamo junto. 38 é brincadeira, né? 38 é brincadeira, né, cara? É ele mesmo, não é, galera? Aqui nessa cidade? Pô, mano. Esse cinto aqui, a gente vai guardar. Tá? Tem missão com ele, que eu lembro. Eu tenho uma tarefa. Uhum. Uma garrafa. Um copo, um gole. Traga pra mim. Fechado. Ah, inglês, né, velho? Aí não. O quê? Mentira? Ah, ele tá bêbado, né? Vai que é verdade. Um povo gigante? Será? Se não, hein? Vem. Conhaque? E aí, cara? Rumor? Não dá pra dar sub pra você? Não porque eu sou novo na Twitch, né? Tem que chegar aí alguns requisitos ainda. Mas, de qualquer forma, aí valeu, mano. Que isso. Só de vocês seguirem aí já ajuda pra caramba. Salvar. Ah, já paga uma semana, vai. Né? Compra o conhaque pra ele já. O louco! Ou a gente pode encontrar e entregar, não é melhor? do que comprar? Pode crer, é verdade. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Descansar, salvar e continuar aí a jornada. Oh, valeu aí pelo Prime, então, hein? Adiantado. Pera aí. Pode guardar. Pode guardar. E pode guardar. Ok? Eu reparei que a gente está encontrando bastante comida. Eu acho que eles facilitaram o drop de comida no jogo. Facilitaram. Eu tenho certeza, mano. Não achava tanta comida assim. Ai, caramba, viu? Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, então. Eita, moleque! Como eu queria encontrar vocês, cara? Oh, três, não! Ah, não, velho. Ah, que se dane. Vai aqui mesmo. Pode vir. Separou. Ui! Ah, não morri. Crítico? Nossa, sugou demais, cara. Que isso, lobo? Mano! Mano! Que isso? Dá para sobreviver somente de frutas. Nossa, que roubo, né? Ah, eu não curti, sinceramente. O jogo era bem hard. Era bem hard. Eu acho que eles estão facilitando muito. Bem, esse é o meu ponto de vista, né? Não sei, cara. Senão vai quebrar futuramente o sistema do jogo, né? Logo, logo, não é mais Stone Charge. O Stone Charge que a gente conhecia antigamente. Porque quando lançou isso aqui, mano, era muito hard, velho. Muito, muito mesmo. Eu queria matar e já vender as peles, tá ligado? Ali, ó. Tem um. Eu vou tentar de novo. Vem, lobo. Vem, lobo. Vem. Vem. Boa. O outro viu, não. Aí não dá, aí não dá. Aí. Corre. Corre, Nath. Morri de novo. Ah, mas aí não adianta, né? Prefiro download. Ali não vai dar não, galera. Eu teria que conseguir chamar só dois, mano. E tentar a sorte. É muito arriscado. Peraí. Pensando bem. Será que vai dar somente isso aqui? Ah, vai. Eu acho muito foda a arte desse jogo, cara. É tipo assim. Totalmente diferente. É nostálgico. Medieval. Bem medieval. Mano. É outra pegada, né? Vai, lobo. Vem logo. Vem. Ah, só um. Só um. Só um. Só um. Isso. Ah, não. Seus merdinha. Ó, veio todo mundo, cara. Ah, não. Peraí. Ah, então pode vir. Boa. Toma, lobinho. Ai. Só carne. Aê. Pra mim, dificilmente aparece emboscada. Como antes. É, então, cara. Aí. Aí quebra, né, mano? Talvez eles tenham feito isso porque o mapa ficou muito maior, né? Imagina você ter que chegar até aqui com 50 emboscada, tá ligado? Talvez seja isso. Já que não tem jeito, galera, já upa isso aqui, né, velho? Agora vem pra cá, ó. Agora tem que achar o livro de habilidade, ok? Ui. Ai, ai. Morre, lobo! Brincadeira, né? Tipo, você depende só de um ataque pra finalizar e aí erra. Quatro seguido. Eu tento de novo? Ultiminha, tá? Ultiminha. Ai. Dois. Aí, ferrou. Peraí, peraí. Aê, aê. Boa, boa. Ah, não. Uma música. Então é dois. Acerta. Seu merda. Realmente, hein? Olha a dor de um lobo, cara. Que isso. Que? Masoquismo? Limite de dor, mais 20. Dano refletido. Resistência, menos 20. Oh, brincadeira, hein? Esse estado aí. Legal, hein? Eu vou morrer, né, galera? Esquece, cara. Oh, o lobinho tá forte, hein? O lobinho tá forte, mano. Aqui, ó. O covil das abelhas. Olha que legal. Resistência a dano físico, 90%, viu? Então, talvez, somente com magia. O que que é isso aqui? Ah, é abelha. Corre. Caramba. Eu salvo aqui? Não, né? Não, não. Bora. Engraçado. Masoquista não é quem tem prazer pela dor? Então, no caso, a gente teria que ter uma resistência maior, não é? Ué. Ué. Né? Tem cama. Sim. Não, tô ligado. A hortelã faz o que mesmo? Hortelã, hortelã, contra sanidade, moral, só aumenta a sede. Ok. Ah, eu vou subir direto. Fazer assim, ó. Sobe aqui e vem pra cá, ok? Nossa, galera. Realmente, o mapa está muito grande, cara. Oh, isso aqui não vai sair não, cara? Quanto tempo isso aqui vai durar? Né? O louco, velho. Será que... Opa! Olha o que eu achei aqui. Um altar. Que top. Tanchagem. Ela... restauração de vida, eficiência de cura, tratamento de ferimento e resistência a sangramento. Esse aqui é um dos melhores que tem, mano. Pegou? Ué. Ah, porque eu sou a... É o personagem, não é? É o personagem. Entendi. Tudo bem. Que pena, né? Que pena, né, cara? Faz o que a urtiga? Será? Não lembro. Ó, tem um rio aqui, galera. Ai, caramba. Que susto, bicho. Mano, vem. Vem. Knight não vai morrer, cara. Toma. Corre não. Corre não, cara. Boa. Ok. Pra cá, né? É agora, hein? Ué, mais um? Sério? Mais um? Absinto? Nossa, eu não salvei, né? Eu não salvei, mano. E aí? Ai. Pera aí. Ah, é? Galera, alguém sabe se tem ponto de save aqui perto ou é aleatório? Algum acampamento? Não vai dar, velho, aqui. Sem salvar? E se eu salvar e sair e voltar? Ele salva? Dali mesmo ou não? Não, né? Só que se eu morrer, ele vai dar load. Lá na taverna, não é? Ah. Pois é. Meu, que se dane, cara. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa, a gente sai correndo. Não, não, pera aí. Mata, Knight. Tem mais um crítico? Boa, boa. Aê. Tá pensando o que, cara? Mata o Memo. Aê. Boa, molecada. Olha o barulhinho da noite. Que top. Sensacional, né? Oh, realmente, hein, galera? Olha isso aqui. O lobo... Está causando muita dor. Que isso? Tem mais aí? Ai, ai. A porta aqui, eu posso entrar? Ué. E alguém consegue ver que eu roubei? Ai. Eu não sabia, eu não sabia. Foi mal, gente. Oxi. Ui. Toma. Knight ladrão. Ah, galera, eu não sabia, né, mano? Aqui, ó. Curti o novo sistema de roubo, hein? O jogo ficou mais realista. Cadê? Inimigo, onde? Tá, pode vir, cara. Pode vir. Maravilha, hein? Crítico. Nossa, que maravilha. Fica de olho na dor. Ok, tranquilo. Cuida... Isso aqui tá estranho, hein? Sei não, hein, mano? Cuidado. Arroba mesmo tudo? Ai, ai. E ainda continua roubando. E aí, mano? Ah, eu vou entrar aqui. Vai que se dane. Tá estranho isso aqui, cara. Eita. Isso aqui eu nunca vi no jogo. Olha só que legal. Tem item. Peraí. É só isso aqui, tá, galerinha? Oh, ah, mano. Qual que é... Nossa, esse aqui é bem melhor. Vamos reparar, vamos reparar, mano. Olha o que eu achei aqui. Missão. Top. Ué. Ué, alt. Control. Ué. Barril, barril. Não vale a pena pegar... Enxurrada de golpes pra machado. De duas mãos? Ué, mas aí no caso... Peraí. É verdade, né? Ah, não. Requer duas armas. Não. É só dual. Se não ia ficar OP demais, já pensou? Estou viajando, hein, galera. Ai, quem tá me ligando? Peraí, peraí. Não, 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 não. É a vivo, né? Peraí. É... Não, não, um acerto com sucesso. A gente aumenta precisão, chance de contra-ataque, hesitação, recarga e o custo de habilidade, né? De energia. E é aplicado no alvo. Iniciativa impedida. Ai, não sei, não sei. Esse aqui é muito bom. Tática ofensiva. Tática defensiva. Só que eu prefiro ofensiva. Ó, vai ter muita coisa no jogo, hein? Hum... Legal. Eletromancia, venomancia, cryomancia, astromancia. Eu preferia que fosse em classe, tipo assim, é... Mago elemental, druida, é... Necromante. Não é, galera. Eu acho que seria mais legal, não sei. Parece que é a mesma coisa, só muda o dano. Não sei. Bem, maestria a gente vai upar. Então, assim, ó. Pra mim pegar isso aqui, que é muito bom... E ele é acumulativo... Eu vou ter que pegar esse aqui. Só que é muito ruim esse aqui, mano. É muito ruim. O seguinte... O que eu tenho que fazer aqui? Encontre uma garrafa de... Não! Cadê? Ah, já foi? Ah, só isso? Aê, então volta, né? Só que agora... Eu vou fazer outro... Ah, não dá, né? Aqui é uma ponte? Ou não? Ah, eu queria, tipo, conhecer aqui, ó. Bem. Dá pra nadar no rio. Ah, eu consigo atravessar? Então eu vou reto. Ok? Ok? Ah, eu consigo... Ah, eu consigo... Ah, eu consigo... Ah, eu consigo... Ah... Ah, eu consigo...